As vezes bate dentro de mim Um angústia, um medo, um desânimo Parece que tudo não vai dar certo Mas eu lembro que Jesus estará aqui E eu sinto essa fé dentro de mim É um vento balançando pra eu cair É uma tempestade que vem pra derrubar Tudo posso se eu tenho fé em Jesus Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou no meio da tempestade Mestre, estou aqui Mestre, cuida de mim Mestre, cuida de mim Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou no meio da tempestade Mestre, estou aqui Mestre, cuida de mim 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 Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, cuida de mim Mestre, cuida de mim Mestre, cuida de mim Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou aqui Mestre, cuida de mim Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou no meu da tempestade Mestre, estou aqui Mestre, cuida de mim Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, cuida de mim